Olá minha gente, meus amigos, olha só o que eu inventei aqui ó, gente aqui eu tô rebocando aqui no sol quente aqui e o que que acontece, tô rebocando aqui ó sentado gente, coloquei aqui o cinto pra ficar sentado, olha só, o que que eu arrumei aqui hoje ó, tava aqui rebocando e eu tive, você tem outros vídeos eu explicando como é que faz, e eu não trouxe, e eu aqui com a brocha tava dando muito trabalho, certo, tinha que pôr balde, balde escorregando aqui, eu peguei uma garrafa gente, garrafa pet, e furei um buraquinho pequenininho aqui ó, e tô indo aqui ó, olha que legal aqui ó, vou aguando de cima pra baixo ó, aguando um pouco, e desempenhando aqui ó, olha que legal já aí ó, maravilha né, ó, eu ponho aqui ó, pra vocês que não tem conhecimento, isso é muito bom também, ó, aqui eu coloquei massa né, aqui eu venho ó, joga uma aguazinha, não pode jogar muito, muitas né, joga uma aguazinha ó, anivelei aqui ó, ó como é legal gente ó, maravilha né, nesse vídeo aqui eu tava falando um pouco mais devagar, pra vocês entenderem legalzinho ó, aqui ó, ponho levezinho aqui ó, não pode banhar muito, entendeu, lembrando isso aqui só serve pra parede, pra teto não serve, agora ó, eu tô usando aqui ó, eu tô usando aqui ó, pra alisar ó, eu tenho que esperar a parede enxugar, pra passar essa aqui com água, certo, aí depois, a parede ainda úmida, vocês tão vendo aí ó, já fica alisinho ó, ó, o rapaz vai aproximar mais um pouquinho aqui a câmera ó, um pouquinho mais aqui a câmera aqui, pra vocês verem aqui um detalhe ó, passou aqui ó, aqui vocês notam, que, ficou uns buraquinhos né, então eu vou aqui ó, com a alisinha ó, entendeu, ó, não sei se vocês tão vendo direitinho, rapaz, olha aí ó, olha aí mole ó, ó, olha como é fácil aí ó, sumiu o buraquinho né, olha só, aqui pra trás também ó, vou mostrar pra você aqui ó, olha como fica legal gente ó, é só fazer assim em círculo ó, só em círculo ó, faz em círculo, primeiramente vocês desempenham aqui ó, com essa aqui ó, tá rústia né, então aqui tá feia, então você pega aqui ó, essa aqui é de furinho ó, vou mostrar pra vocês aqui ó, tem outros vídeos ó, ó, ela tem uns furinhos, esses furinhos gente, elas servem pra quê? Pra carregar a massa, entendeu? Serve pra carregar a massa, então eu venho aqui ó, tá seco né ó, não vai desentenar mesmo, então eu venho aqui ó, jogo uma aguazinha aqui, aqui ó, ó, com areia, areia aqui gente, areia grossa, por quê? Areia média, porque como é pra lá de fora, não pode ser areia fina, aqui ó, aqui ó, faltou um pouquinho né, esse aqui caiu o restinho de massa, não é muito não ó, caiu um pouquinho, você vê que não é muita massa, então eu venho aqui ó, aqui depois eu vou, eu vou pôr uma aguazinha nessa massa aqui ó, porque ela tem que lá, eu vou preencher aqui bonitinho, então essa massa que caiu aqui não tem importância, ó só aqui ó, então eu vou aqui ó, 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 ó só, eu venho aqui, termino aqui ó, você vê que ficou retinha né, ó, essa parte aqui, antes de eu terminar aqui ó, ficou retinha, a teia vai aqui assim ó, a teia vai aqui assim ó, e o rufo vai aqui ó, então essa parte de baixo aqui nem precisa ficar bonitinha, ó, então aqui ó, vou jogar um pouquinho mais, mais, mais de água, lembrando a parede pra você fazer isso, tem que tá bem retinha, certo? Aí vocês, certo? Tá bem retinha, ó, essa massa que tá caindo aqui, tá caindo aqui em cima da tábua, e aqui como eu falei, depois eu vou pôr massa aqui ó, que aqui eu vou fazer assim ó, essa massa aqui eu vou, pra impermeabilizar aqui a parede, olha, pra ficar legalzinha aqui embaixo aí ó, então, essa massa que vai aqui ó, não vai ser, não vai ser estragada não, eu vou pôr água e vai ir aqui com a base, pra quê? Pra essa massa aqui não ficar caindo pro cômbio embaixo aqui ó, entendeu? Por isso que eu vou pôr água, vou aproveitar essa própria massa aqui, pra fazer isso aqui ó, com água aqui ó, aqui é um caiba aqui ó, isso aqui é um caiba, então eu vou, pra quê? Pra, aqui vai ser forrado, esse forro aqui vai ser forro novo, mas, se eu fizer isso, a massa não vai cair, certo? Não vai cair, então aqui ó, tá arrepiada né? Então agora eu vou fazer assim ó, vou jogar um pouquinho só de massa aqui ó, vou com uma lisa agora, olha só que legal né, olha aí ó, olha que legal mesmo, maravilha né? Olha aí ó, aqui ficou um pouquinho né? Então eu vou pegar aqui um pouquinho de massa aqui ó, usar aqui as empinadeiras ó, com as costas da cunha eu vou aqui ó, só pra quem não sabe, pra quem não sabe isso é uma beleza ó, volta pra uns buraquinhos aqui com calma, se eu fizer ó, aí agora, como é só um pouquinho de falta aqui, tá arrepiado, eu não passo mais essa aqui, porque se eu passar essa aqui ó, vai arrepiar tudo de novo, olha ó, ó, por que que arrepia? Porque essa aqui tem uns buraquinhos, e ela carrega a massa de um canto pro outro, essa é a função dela, então, pra não ficar arrepiada, eu tenho que sempre terminar com essa lisa aqui ó, porque a lisa não tem pra onde carregar, entendeu? Olha só, vai que maravilha gente, né beleza? Olha aí ó, olha aí ó, agora aqui gente, nem precisaria tá fazendo assim, que aqui depois eu vou passar uma tinta, um neutral, aí depende do dono, depois você é com o dono, eu empreitei só pra fazer esse serviço aqui, pôr o telhado, aí vem o rapaz pôr o rufo, eu não sei nem se eu vou mostrar o rufo já colocado pra vocês, entendeu? Porque aqui eu vou colocar, a minha empreite aqui foi regularizar esse telhado, certo? Pôr até ele em cima, entendeu? Quebrar aquelas mantas que tinha, que vocês viram no primeiro vídeo, tava muito feio aquilo lá, vamos pôr o rufo, você já tem outro vídeo como é que põe o rufo, se vocês não sabem como é que põe, entendeu? Tem um vídeo mostrando como é que põe o rufo, vocês vão lá e vocês, olha direitinho, é outro telhado, não é esse, mas se der tempo eu vou mostrar com o rufo colocadinho, eu espero que dê, entendeu? Mesmo que eu não mostre agora, quando a mulher, o dono aqui que diga, eu falo mulher que eu trabalho muito, eu trabalho pra várias pessoas, mulheres, homens, não tem extinção, trabalho pra todo mundo, mas a maioria são pessoas boas que eu trabalho, certo? Isso aqui ó, enquanto estiver prontinho, vou vir aqui novamente e vou mostrar pra vocês como é que ficou. Graças a Deus eu sou aquela pessoa que eu trabalho e posso voltar na obra, graças a Deus, posso voltar, posso voltar, certo? Então assim, eu, a minha parte assim, às vezes eu não volto porque o dono às vezes não fica contente, porque vamos supor, eu combino pra rebocar até aqui, aí o dono quer que eu reboque até lá em cima, eu não vou fazer, o combinado foi esse aqui, entendeu? Outra coisa, vai pegar serviço, põe tudo num papelzinho, porque assim, eu combinei aqui a essa altura, aí o dono disse, não Zé, eu quero que você até lá, aí você não pode fazer, aí a Zé, o dono não fica contente, porque ele quer uma coisa que eu não combinei, então assim, põe tudo num papelzinho, tá bom? Então assim gente, mais uma dica pra vocês, como trabalhar, certo? Abençoa o canal aí, eu tenho certeza que se você abençoar o canal, outras pessoas serão abençoadas, você também será abençoada, no futuro você pode precisar, você ir aprendendo, vai estudando aí os meus conteúdos, você vai aprendendo, na realidade o meu conteúdo é um curso gratuito, se vocês prestem atenção, é como se fosse um cenário, é a faculdade gente, isso aqui é uma faculdade, pode pegar um engenheiro formado aí, que ele sabe, sabe sim, lógico, o engenheiro sabe cálculo, mas essas técnicas aqui, o engenheiro não aprende não, aí ele aprende com o tempo, tá bom? Com o tempo que ele vai aprendendo, né? Aliás, o engenheiro nem, ele aprende com os pedreiros, né? O engenheiro novo formado, é os pedreiros que ensinam, ele pergunta pra qualquer engenheiro, se ele for humilde, ele fala, aprendi, a maioria das coisas que eu sei, fiz os cálculos na faculdade, a teoria, mas muitos detalhezinhos, aprendi com os pedreiros, então é assim, vamos aprender uns com os outros, vamos ser mais um pouco humilde, que eu agradeço, tá bom? Tchau, tchau, fui, um abraço, um joinha, hein?